Agora não vai arremelar mais Bolinha Já vou Quer falar alguma coisa com a câmera? Nada, nada Olha para aqui e fale com seu pai Oi papai Tudo bom? Tudo bom? Vou para aí hoje Fale mais Só isso? Nada não Dê um adeus assim Tchau papai Papai, eu encontrei uma bolinha de ping pong E não te dou É muito sério Você não vai dar não? Por que não vai dar? Porque eu não quero Tchau Tchau